E aí pessoal, aqui vai lá Fator F, começando o vídeo de hoje É o vídeo de FIFA 15 no modo carreira manager Eu tô aqui com o MX508 E aí galera, aqui é o MX508, eu tô fazendo mais um vídeo aqui com o Fator E vamos começar essa carreira aqui com o E bem galera Cara, esses dias a gente não trouxe vídeo Essa semana inteira a gente não tá trazendo vídeo Porque... Porque não deu É, não deu, a gente não teve tempo E o sol tá muito alto Não, tá nada Ah, o sol tá mais alto que o nosso Beleza, 2 a 0 Que? Ah, deixa eu te colocar o 12 a 0 Não, vamos pensar aqui se eu não jogo Não, eu tenho que falar Ah, para com isso mano Você é muito técnico E daí, deixa eu ser Sou treinador nesse negócio A gente tem que ser engraçado Pô Vai, vai Olha, isso aqui é assim engraçado Olha, é assim Isso aqui é jogar engraçado Isso aqui é jogar zoeira Você viu o que ele foi? O goleiro foi com a mão, velho Então Olha, isso aqui é até graça Passa Pô, até daí tem graça Opa Não, para com isso Passa Tchau Vem, Tender Tender corre O goleiro também A seleção A seleção Vai Toca, toca Agora o Tender tá também correndo de novo A gente não trouxe porque não teve tempo A gente vai trazer final de semana Quase que a Jamanta faz gol Jamanta é o subotos Então a gente espera tipo Pá Saiu Então a gente espera E o telefone chuta Longe pra caramba É o irmão E a gente espera Fazendo mais vídeo aqui E o Tender tira a bola Mas o cara chega E o A seleção A seleção erra O Tender tá correndo E quase que ele acerta a canca dentro da rua, hein É Beleza Sócrates Sócrates passou Nectarian Pra Nectarina Nectarina corre Nectarina corre Como se não tivesse amanhã Nectarina tá andando em campo E agora vai fazer graça Chutou Quase que eu vou dar Nectarina E O Pinto do Zé O Pinto do Zé Que fez gol O Pinto do Zé Que fez gol Pinto do Zé A gente ainda tá na primeira temporada Tamo, Nubi A gente não jogou Nada Offline Porque Sem gravar E a gente não jogou nada Tamo na primeira temporada A gente jogou Primeira temporada Passa Passa Su 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 E a da magaia? Toca aqui pro Ramos de... Opa! Aqui pro... Aqui ó, o chutão! Putz grila! Pegou no calcanhar daquele negão ali! Do Ramos! Ramos! O ramo? Ramos! O ramo de erra! Ah, Ramos! Nossa! Dois! Três jogadores estão lá com o ladinho! Quem que é esse? Nobile! É nobile! Quem que sou eu? O Tender! Tender! O outro! Nossa! Passa! Para! Não, 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 não! Ó, isso! Tira uma daspa! Essa é minha filha só! Último moleque, zoeiro! Tomou um gol! Uou! 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 Tira! O goleiro orienta a marcação dentro da arma! O goleiro orienta a marcação dentro da arma! Não dá nenhum sinal de recuperação! Quem? Até porque, além de tudo, parece desmotivado, Tiago! Deve ser deles! É um nome louco! Nossa, o Tender podia passar, mano! O que ele quis fazer, Caio? O que ele quis fazer, Caio? O que ele quis fazer, Caio? Olha aqui mesmo! Quem? Quem sou eu? O Tender! O Tender! Tender passa pro... O que é esse? O sofá! O imóvel! O imóvel! É o telefone! Tá bom! O imóvel! O imóvel! O sofá! É! Móvel! Toca! Móvel! Foi! O Jean! Ele fez que nem aquele jogador, eu acho que é da... Arábia! Quem? Que... Ele, tipo, foi comemorar... Ah, é! Ele deu uma mortal e quebrou o pescoço! Ele é da Índia! E morreu! É! Só que aí o imóvel fez isso e ficou tetraplégico! Sério? Não! Nossa! Mas... Daí ele ficou imóvel! Não! Mano! Eu fiquei mal assustado! Tipo! Pô! O imóvel é! Top! Top! Morreu! E galera! O que a gente quer? É comprar... Tipo! Sei lá! A Nina! Garrett Bale! A Nina! Não! A Nina! A Nina! Toca! Aparece! Para, mano! A Nina! Você tava copiando outro youtuber! Por acaso, não foi mencionado o nome! E daí? É engraçado... E daí? Quem souber, bota nos comentários! Desafio! Pasca! Pasca! Pra ganhar o desafio, vai ganhar... O Super, Hiper, Mega, Computador, Mega Blaster, Faster, Teaster... Toca! A Samanta! Toca! Samanta! É a Samanta! Posicionando o posicionamento defensivo! Desarme feito! Desarme feito! Ai, ai! Show! A gente queria fazer agora, Midi Battlefield, mas não deu! Mas não deu! É, dá pra fazer de novo! Ele não... Finalização simplesmente ridícula, Caio! Vai ficar bravando comigo! Vai ficar bravando comigo! É até você que batia melhor na bola, Thiago! Cara, eu duvido nisso! Ai, mas... Cara, quem que eu sou? Quem que eu sou? Toca! Rambos! Eu sou o Rambo! Rambos! Toca! Rambo! Toca, mano! Nossa! Ai, que passe! Ó! Ó! Vou dar uma bike! Tira o teu pé! Toca! Tender! Tender! Ah, mano! Entrada bem feita! Só na bola! Isso aqui é a entrada bem feita! Isso aqui é a entrada bem feita! Toca! Ó! O Rambo! O Rambo vai fazer agora! Toca! Ali! Vamos lá! Ó, por cima! Por cima! Por cima! Passa! Olha a bola na área! Aparece bem feita para cortar o cruzamento! Uou! Passo reto! Passa aqui! Olha aqui! Olha aqui! Deixa eu completar aqui! O arroz! Calma! 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 Vai criar tudo, mano! Palma! Olha aqui! Acho que eu fiz nele! Ó! 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 Esse é o arroz! Sério! Eu achei que ele tinha... Nossa! Que lixo! Depois do desvio! Mas quando você tava... Ó! Eu aposto que quando você tava olhando agora no vídeo... Vocês viram? Aqui ó! Tó! Só fazer Bolaço E fazer a comoração do seu balão Sofoda 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 Galera Talvez Pera como que é O que eu ia fazer mesmo O que eu ia fazer mesmo Nossa mano A gente estava planejando Fazer uns vídeos Não lembro que jogo Como que é Talvez a gente faça de acessar Se inscreve Oh Oh para aí Você está pensando o que Tá mas é ótimo Nossa mano Isso aí não tem nada a ver Não foi Não foi Não foi cartão Nem a pau Não era para ter dado Não foi nada Galera muito obrigado A gente está precisando bastante O número de inscritos É Opa A gente toca aqui A gente já está com 20 Toca A gente já está com 20 A gente já está com 25 inscritos Isso é bastante A gente já está crescendo O número de visualizações está bem alto O vídeo passado já está com Nosso primeiro vídeo já está com 25 visualizações Enquanto o nosso segundo episódio a gente está com 20 Isso é muito bom Se vocês continuarem assim A gente vai estar mais empurrado Vai trazer mais e mais vídeos por semana E você vai passar para mim ali Tá difícil manter a posse de bola Pela queixa do jogador Tem toda a cara de uma distensão Mas é para a gente É Estava andando agora com esse jogador Está dando Já está acabando Quem que é? Então é isso galera O vídeo vai ficar por aqui Se vocês gostaram Clique no link do seu like Se inscreve no canal Que isso vai ajudar muito na divulgação Se inscreve no canal Se inscreve Que isso vai apoiar muita gente E isso galera Tchau Tchau Ha